E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu estou aqui para mais um vídeo da série de Bad Pigs Vamos continuar, né? Se você quiser ver essa série desde o início, eu vou deixar um card aqui em cima Na descrição do vídeo tem o link para o Discord do canal se você quiser entrar Se puder se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais Beleza, pessoal? Estamos aqui no... como é que é? Flying the Night, né? Tá aqui, ó Pode ser o final, né? Se eu conseguir passar a 6, é 6 aqui, né? 6 7, 8 e 9 Faltam essas 4 aí Se eu conseguir passar, a gente termina esse mundo Vamos lá para 6, então, bora Se puder deixar o like no vídeo, galera, ajuda demais o like Beleza? Vamos ver Vários locais ali, vários jeitos diferentes de chegar no objetivo, né? Bom, primeiro vamos ver se tem caveira Caveira Não? Não, não tem caveira O objetivo é o porco com ovo Sem usar o foguete vermelho Sem quebrar Primeiro vamos sem... Sem usar o foguete vermelho Né? Tá, a gente tem o vermelho, mas tem aqui a azul, tá? Tá, então, pera 4 aqui, então 1, 2, 3, 4 Acho que é meio óbvio, viu? Acho que eu... Mano Peraí O que é que está acontecendo? Ui Bom, essa ideia aqui Nós já fizemos Passamos uma fase usando essa ideia Por isso que eu achei que... Tá de boa Mas aquilo ali tinha que funcionar, hein? Primeiro a gente tem que passar, né? O objetivo aqui é passar Sem usar O foguete vermelho Então eu faço assim Poxa, tem zero disso aqui por quê, cara? Ah tá Achei que era o de ferro É que eu gastei, né? Mas é burro Vem aqui Vem aqui O peso maior tem que estar na frente Que é os dois motores Pra forçar a roda da frente aqui Que é a que vai... Né? Sair correndo aí Isso aqui na frente Isso aqui Isso aqui E é isso Ué Assim não vai dar Quebrou Se eu coloco aqui embaixo, então Quebrar não tem problema O problema É não chegar lá do outro lado Ó, acho que se passar pra cá Já vai, né? Olha lá, tá vendo? Então beleza Acho que é isso aqui Essa aqui é a forma Pra passar Pra passar Sem usar O foguete vermelho Ó, 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 ó Nossa Fala dele Fala dele Pô, ovo Desce aí, tá ovo Tá aí Só que aí Tem um problema Sem quebrar Tem que ser daquele outro jeito Que eu tentei, velho Que é Fazer o carrinho Andar por cima Aqui, mano Assim, ó Com duas hélices Não é possível Que não seja assim Só que o peso Aqui na frente Tá muito Faz assim Interessante Faz um outro aqui atrás Indo pra frente Aí foi muito rápido Então, pera Esse aqui Ó, a ideia, ó E esse aqui Aqui na frente mesmo O vermelho aqui E aqui Aí eu ligo aqui Aqui E aqui Foi forte Tira um vermelho, então Aqui Aqui E aqui Foi forte ainda Pelo amor, hein Então vai ter que ser Só um, velho Aqui Aqui E aqui Ui, mano Ui, mas ui Tá muito pesado Mano, essa hélice Tem que ser na frente A hélice na frente Eu consegui controlar A velocidade dele Na curva ali, ó Na subida Com isso aqui Eu não consigo controlar Então deve ser Isso aqui deve ser pra cima Não é possível aqui Ó Não, pera Sobe Nem ele consegue subir, ui Aqui E aqui Ó Tá bonito agora, hein É que tinha quebrado Antes de cair, né Tá quebrando O peso Se eu fizer aqui Oi E o problema Exatamente É quebrar, né Não pode quebrar Não faz sentido Ser assim Mano Eu posso fazer com 3 Mas aí Acho que vai quebrar É Não pode quebrar, não Aqui Aqui Essa roda Talvez ajude a segurar Ajuda Mas o peso aumenta, né O peso aumenta Será que é isso A roda ajudando Aqui Assim Pera É muito violento Tira Vem o azul Não consegue subir Rapaz E aqui Também não vai conseguir Subir, né Eu preciso dessa roda? Talvez eu não precise Dessa roda Só a hélice Dê conta Ainda tá pesado Tira aqui então Esse aqui foi Interessante, né Mas eu preciso De mais força Pra cima E eu acho que Se eu fizer assim Vai quebrar, né Ó, não quebrou Mas Vai quebrar lá em cima Quebrou Foi quebrado Mas Olha que interessante, né Primeira vez que eu chego ali Ó, não Quebrou Puxa o azul Depois o vermelho E liga É O azul bate lá Então faz aqui, né Mano, é isso Não é possível Vermelho Azul Liga É isso É isso Se eu ligar um só Não vai subir, né Não vai Posso usar isso, né É isso Eu tenho certeza Ligo um Depois ligo outro Com certeza é isso Mano, eu tô aqui O vídeo tava com 17 minutos Ó Então vamos lá Ligo aqui Ligo aqui Aqui E aqui Ui Muita pressão pra baixo Preciso de ir pra frente E se eu colocar a roda Pera Pera Ah, pera É Liga aqui Ligou, ligou Tira aqui Liga, liga, liga Tá Indo muito pra frente Recuo um pouco Liga, liga, liga Não é, né Mano Vou fazer assim mesmo Oh, tá vendo Tá vendo assim Ó Tá aí Mano, que difícil É difícil, velho Mano Tô aqui Tô aqui É 20 minutos Eu sabia que tinha que ter feito assim Porque a gente já fez uma fase Já, né Nesse mundo aqui Inclusive Que tinha essa técnica De você prender o carrinho em cima Mas Foi difícil achar um jeito Equilibrar o carrinho certinho Pra mim foi difícil Achar um jeito Mas o plano Principal A gente já sabia Né Vamos lá Fase de número 7 Vamos ver Tá Tem uma caixa ali Tem caveira? Não, né Não tem Tá O objetivo é Porco com ovo Caixa 20 segundos A caixa tá aqui Pra eu chegar aqui em cima É só subir Beleza Um Dois Três Um Dois Você aqui na frente Fazer peso Um Dois E você atrás Preciso de mais peso Você é o suficiente Tira isso Explode um Dois Não Um Dois Mas aí Eu tenho que pegar Essa caixa Aqui embaixo Ué Mas se eu pegar Essa caixa Eu vou praticamente Explodir os balões Como é que eu subo De novo Com isso aqui Será? Deixa eu fazer um teste Sobe não, hein Já entendi Jogador Mas aí Eu tenho que fazer Alguma coisa Aqui Mais balão Mais balão Será? TNT aqui Pra equilibrar O peso Olha que beleza É isso Só pode ser isso Aí Estoura Um Ué Pera Vocês estão nervosos Na verdade Pera aí Tá Aí, ó Bem melhor Com certeza Como é que vai mais rápido Explode um Aí, liga Ah, com certeza É isso Mas eu jogo muito Eu jogo demais Olha isso Calma Eita Tá descendo Mesmo assim Isso é um problema Essa descida É um problema Deveria subir Com esse ligado O que é que eu já não tenho Eu já não tenho como subir Então Opa É, não tá subindo Deveria subir Então pera Calma Se eu deixar Eita Que susto Tomei Tomei mó susto Aqui Tomei mó susto Acho que eu cliquei Sem querer Em cima da TNT Mano Que susto Que eu tomei Aqui Vocês devem ter tomado Também Ah Tenho certeza Aqui Galera Não, então Pera aí Só pode ser Isso aí Que vocês estão vendo O que o cara Ele joga Isso aqui É um carrinho Que os Mano Os desenvolvedores Pensaram nele Controla Controla o ar Ó Ó Ó Rapaz Ele é lento Mas ele precisa ser lento Com certeza Tem que pensar Com certeza Olha, olha, olha Olha Perfeição Né, galera Deixa eu descer Acho que eu vou até Acelerar o vídeo Porque, né Aqui é questão de habiliter E eu tenho muito A verdade é Já já eu volto De volta A galera Tá aí, ó Mano É um jogador Incrível, velho Desenvolvedores Pensaram nisso Não tenho dúvida 20 segundos 20 segundos Ou seja Eu subo por aqui Então, peraí Ó, ó Calma Vocês estão nervosos Aqui Sobe Volta, 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 volta E aí está Enfim Jogador Bora Fase de número 8 Tá aí Vamos ver Nossa Ó, tem caveira ali Nossa Olha o tamanho Dessa construção Não tem corda Eu achei que seria Aquele de Fazer um avião E soltar pipa Com os porcos E o ovo Mas não tem corda, né Tem uma caveira aqui Acredito que não tenha Duas caveiras na mesma fase Mas é bom dar uma olhada Não deve ter não Pra pegar essa caveira A gente vem pra frente Volta Beleza Tá E pra frente E voltar E pra frente E voltar Um Dois Três Um Dois Três Quatro Assim Você 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 Mas e pra eu voltar Tem que ter peso atrás Peso atrás Talvez seja o suficiente Ó Olha a ideia dele Não Mas isso aqui Vai pra frente Assim Se eu capotar O avião Lá em cima Ele continua Ele pra frente Ou não Não sei Tem essa TNT Aqui Posso usar TNT E aí E aí Galera Calma Calma O jogo, acho que eu comecei ontem Visão de jogo Adquirido com muito, muitas estrelas ganhas, muita experiência Ele joga, né? Tá, então peraí Porco com ovo, caixa sem usar a madeira Primeiro vamos pegar a caixa A caixa está... Tá aqui Aperta a saída, então a gente sai aqui, voa com o avião, né? Tá Bom, vou tentar fazer o avião comum E ver se ele aguenta subir até lá Talvez consiga Porco um pouco mais atrás Na verdade o peso maior um pouco mais atrás Vamos ver se vai ajudar Tá Será que vai levantar voa assim? Ui Sim, né? Levantou Tá caindo Tá nada Não, tá assim Tem que subir mais Mas Tá tão... Eu não liguei o motor, né? Acho que é porque eu não liguei... Eu liguei o motor? Não sei não, hein? Puxa Pesadão na frente Ou é assim então? Não cai não Sobe, 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 sobe mais um pouquinho Fala dele Fala dele Fala dele O cara é experiente no jogo, meu amigo O cara é experiente no jogo E eu não usei madeira Aí está Fase de número 9 Fase de número 9 A última Deste mundo Vamos ver Impressionante, né galera? Não gosto muito de me gabar, não Tá, helicóptero Helicóptero, helicóptero Né? Aqui tem Um porco Uma caveira, né? Tem que subir por aqui, né? Sobe aqui Primeiro pegar a caveira Sobe aqui Vem pra cá Com o helicóptero Tá Acho que é aquela questão de fazer o peso, galera A gente já fez um avião fazendo peso Um helicóptero, na verdade, né? Um helicóptero Paracóptero Aqui ele desce sozinho Então peraí Desce, vai Desce, vai Mas o peso Eu acho que aqui era questão de usar Esse peso tá levando ele pra onde? Que eu tenho que ter mais peso atrás, então Motor, porco Acho que é assim Aí eu desço bem Subo Deixa eu ir mais Subo Só que eu teria que conseguir subir aqui, né? Então peraí Deixa eu ir Sobe Deixa eu ir mais Ui Mas é isso, velho Não é isso aqui Isso aqui vai dar mais peso pra cá Não é o que eu quero esse peso Tá? O problema é acertar a saída dele ali, ó Esse é o problema Acertar o tempo certo ali Porque se eu for muito cedo Ele não vai muito pra frente Peraí Ui Eu preciso que ele vá pra frente, tá ligado? Acho que essa é a ideia da fase Aqui já vou começar a voltar, ó Então pera, peraí Deixa eu ver uma coisa Se eu subir Aqui que tá a saída, né? Vou ter que voltar muito pra pegar a caveira Se eu uso isso Assim Assim O peso tá indo pra frente? Tá Ahn Quarenta caveiras já, mano Será que a gente pega tudo, velho? Será? Tá Porro com ovo Caixa Cadê essa caixa? Tá Sem quebrar A caixa tá ali em cima Essa caixa ali em cima Tem que ter peso pra cá Ó Jogador, hein Nossa Que voo lindo, hein? Que arrasante, hein? Será que não dá pra subir? Acho que não dá pra subir sem isso, não Não dá sim, hein? Calma, calma, calma O ideal é eu subir O ideal é eu subir Vou acabar quebrando Quebrou, velho Quebrou e vai atrapalhar nós Eu vou ativar esse trem e ver se ele sai da tela Sai daqui, meu amigo Ah, você ficou na pontinha aí, tá de brincadeira, velho Olha que danado Olha que danado Ficou na pontinha ali Mas eu acho que A questão é essa aqui A questão de acertar Agora o arrasante foi feio A questão de acertar agora o tempo certinho Eu não sei se eu deixar o carrinho voltar por ele Nessa rampa Não é tão simples subir aqui, não Vou ter que colocar o peso pra frente, né, velho O peso tá um pouco atrás O motor tá atrás E... Mas a ideia é essa Eu vou cortar o vídeo Vou tentar esse aqui junto com vocês E vou cortar o vídeo Se eu não conseguir nessa aqui Até um momento aí Em que eu me der bem Eu acho que o segredo é esse aqui mesmo Até porque não tem muito o que fazer A gente usou praticamente Acho que a gente usou todos os itens, né Calma Aí Quebrou não, hein Ai, ai, ai Ele é demais Mais um mundo Concluído Come porcão Come porcão Come mais E mais Muito obrigado Quase nível 16 Tá aí Aí está, galera Completo 3 estrelas em tudo No 135 aqui 135 aqui 135 aqui 135 aqui 135 aqui Próximo vídeo A gente começa Thust Thill Down Acho que tem que pronunciar Não sei Não sei falar em inglês Mas tá aí, beleza? Espero que vocês tenham gostado Se puder deixar o like, muito obrigado E até o próximo vídeo